Deus fez tudo direitinho, não deixou nada faltar. Fez os céus e fez a terra, fez as águas, fez os mares, ainda deixou espaço para os pássaros voarem em paz, deixou meu coração pra você brincar de amar. Fez, fez você pra mim, eu, este grande homem pra você. Fez, fez você pra mim, eu, este grande homem pra você. Fez as nuvens, fez a chuva, fez as lágrimas em nossos olhos, pra quando nós quiser chorar. Fez, rios e ondas de carinhos, nas curvas deste teu corpo lindo amor. Eu vou, vou navegar no amor, pra quando nós estiver se amando. Fez, o gelo, fez o fogo, queimando o meu coração, isso foi ardente da paixão. Fez, o gelo, fez o fogo, queimando o meu coração, isso foi ardente da paixão. Fez, meio mundo de ciúme, amor, dentro de mim, ciumando o de você. Fez, o azul, o infinito, tudo é mais bonito, amor, quando eu e você estamos se amando. Fez, o azul, o infinito, tudo é mais bonito, amor, quando eu e você estamos se amando. Fez, as nuvens, fez a chuva, fez as lágrimas em nossos olhos, pra quando nós quiser chorar. Fez, rios e ondas de carinhos, nas curvas deste teu corpo lindo amor. Eu vou, vou navegar no amor, pra quando nós estiver se amando. Fez, o gelo, fez o fogo, queimando o meu coração, isso foi ardente da paixão. Fez, o gelo, fez o fogo, queimando o meu coração, isso foi ardente da paixão. Fez, meio mundo de ciúme, amor, dentro de mim, ciumando o de você. Fez, o azul, o infinito, tudo é mais bonito, amor, quando eu e você estamos se amando. Fez, o azul, o infinito, tudo é mais bonito, amor, quando eu e você estamos se amando. Fez, o azul, o infinito, tudo é mais bonito, amor, quando eu e você estamos se amando.